E aí pessoal, beleza? Eu sou Naonha e hoje a gente vai ter que continuar a nossa história de Halo Infinity Infinite? Não sei, acho que é Infinite que se pronuncia Então a gente parou aqui no episódio anterior A gente tinha pegado algumas coisas aqui pra nossa, tipo, cortando, né? Que é a arma Eu acho que é o... Ela não falou o nome dela, eu acho que é a arma mesmo até agora Eu acho que era pra seguir por aqui, ó Enfim, já estamos no terceiro episódio da série, né? E digam aí se vocês estiveram gostando do vídeo, compartilha com alguém que possa gostar também Se inscreve no canal se estiver gostando pra não perder os próximos episódios Vamos continuar pra cá, então Esse cenário aqui eu achei legal, mas agora já tá começando a cansar Cagaço, parecia uma pessoa, não parecia? Tá ali Tá, dá pra pegar alguma coisa aqui? Dá As bombas Desconstruir o ponte Dê-me um segundo e eu vou pegar essa ponte ativada Backpoint Ponte estilosa Companhia Ah Alguém mais perto aqui, ó Deu pra ouvir o carinha ali Ah não, descobri... Isso aqui é uma... É uma sniper? Não, né? É, eu acho que é, hein? Se bem que esse bichinho aqui morre com um tiro de qualquer arma, praticamente É, mas é um sniper sim, ó, ela tem zoom bem alto Esqueci que aquele negócio não era dano vindo de trás ali Acabou minha bala dessa arma Tá É divertido o gameplay desse jogo, cara Tá Tá olhando lá pra cima, mas é burro Cara, tinha um latão ali atrás Cês iram, né? Eu atirei nele depois Tô com pouca vida, melhor dar uma descansada Curou? Beleza É satisfatório o barulho da curinha do escudo, né? Que o grandão aqui é assim? Nem é não Nada demais Ah, até queria... Tava pensando em jogar esse jogo no controle Porque... Tá fazendo muito barulho nas gravação Só que... Tem controle de Playstation, daí pra botar no PC pelo aplicativo da Xbox Game Pass é meio bugado Como você chegou aqui rápido? Não é o tipo de gastar algum tempo, hein? Não Nota Vamos lá Será que tinha alguma coisa opcional pelo caminho? Oh Deve ter coisa opcional que eu tô perdendo, né? Mas enfim O jogo não... O mapa do jogo, pelo menos até agora, não deu muita vontade de explorar assim, sabe? Pelo menos essa parte, né? Porque eu acho que é mais linear daí Bicho, sai? Ah! Nossa! Segunda morte que a gente morreu nessa série, eu acho E segunda morte que a gente morreu Ah Mas é... Eu nem notei que eu tava morrendo, cara Esse bichinho, cara Agora tá... Tem que tomar cuidado Recuperar tudo Tô esquecendo de usar as bombas Tô esquecendo de usar as bombas É, é mais divertido usar as bombas Tentando tomar mais cuidado porque eu morri muito sem ver Ó, agora eu já tô com pouca vida Não, bicho, sai Sinistro Ah Ah, não Eu joguei minha bomba no chão No abismo Tá Sai, sai, sai Aqui tem muito bicho Eles correndo é muito engraçado esses bichos, né? Tô esquecendo de usar o meu gancho também Dá pra usar os ganchos no bicho, será? Tá Espera curar agora Acho que morreu todos os bichos, né? Tem muitos bichos Eu pensei que tinha acabado minhas granadas, mas não Por que tanta granada que eu tenho? Parece que eu tenho bem mais de três Ó Não sei onde é que vier as granadas Ah, tá Agora acabou Beleza Eu vi ali agora Onde é que se vier as granadas? E o gancho? Tem que ter um, né? Estranho O gancho sei Aparecer com um número do lado Esses bichos correndo é muito ridículo, tá? É muito tosco, cara Tá Registro de áudio Banidos Vou deixar o áudio tocando Mas eu vou falar um pouco por cima Porque isso é um pouco Não me importa muito E também vocês conseguem ler Se vocês quiserem, sabe? Mas eu vou deixar passar um pouquinho Também sem falar Pra também não ficar O tempo do áudio inteiro Assim O bicho, cara Morreu muito Essa gravidade Deve ser Powered up We need to find a way To bring it back online Tem que ligar Hum Por aqui Um monte de energia Tá Onde é que Onde é que pega O jogo Lá Como é que sobe Hum Nossa Subiu mesmo Esse objeto É parte da força da vida É chamada Powerseed Ah Powerseed Vai sair voando aqui Estranho De novo esse sussurro Cara Esse gancho Dá pra usar Em um lugar Muito aleatório Né Dá pra usar Até no chão Uh Sou o Homem-Aranha Agora Tá Antes Foi saciada Vamos ver O que aconteceu Tô pegando Bastante bomba Tô pegando Bastante bomba Tô pegando Tô pegando Bastante bomba Tô pegando Upgrades Cara Vamos ver Vamos ver o que eu posso Findar Doutor Acrescendo Esse é o Spartan Bonita Stone Recon Specialist Suas vitais Há foram Offline Há quase um mês A causa da morte Foi uma Energia Mas Diferente Forte A única Estranho Ela nunca Viu Começando Núcleo de escudo Instalado Aumenta A quantidade De escudo De energia Capaz de absorver Antes de quebrar Aprimório Instalando Núcleos De Spartan Preciso pegar Uma arma nova Que a minha Tá Ah não Ela recuperou As As balas Também que Não sei se é Essa daqui De novo Cara Por que Tão tantos Esses bichos Toscos Estranho Eu fiquei com as duas Boas Fiquei Não sei se são boas Eu nem sei Mas eu acho Que aquela pequena Não era muito boa Essa daqui Dá pra segurar Tem que Lembrar Ele correndo De novo Tô pensando Em trocar Esse toggle Da arma Eu tenho que Ficar segurando Sabe Eu prefiro Ficar segurando Que toggle Assim Hã Tô vindo pelo mato Que tinha um bicho aqui O melee do jogo É bem forte Isso é legal Se tu tiver desesperado O bicho estiver perto De ti Tu vem aqui Um socaço Vem por aqui Nossa O bicho Esse ragdoll Meio estranho Ele podia morrer Com a física Mais realista Não precisava ser Assim Eu acho Coisa Um pouco De jogo Antigo Ser feito Sabe Não sei Se eles quiseram Manter a tradição Dos outros jogos Do Halo Se é assim Tô voltando Alguma coisa estranha Nesse jogo Mas tá 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 dando umas Tá estranho Isso aqui Mas tá Estamos aqui Esse elevador Deve nos levar A surface Outro elevador O sniper lá Que me ferrou Aquela hora Pô Agora ele morreu Rapidão Pô Uma desperdiçada Que eu joguei ali Não tenho ataque de cima Com aqueles death Que foram na boca Vários jogos Eu tenho Nossa Eu vou muito morrer Aqui Fonde Ó Pô Aqui é um lugar perfeito Pra bomba Beleza Acabou Ai 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 Tá Cadê Nossa O bicho explode Muito Só que o melee Ele pega só mais De perto Mesmo Tem um jogo Que tipo O melee Tu consegue Dar um pouquinho De longe E o boneco Vai Automaticamente Ficar perto Esse daqui Não O jogo Não Cadê O bicho Sumiu Tá Pô Tá Bomba Nem Nem Deu Pra pegar E abastecer Não é Aqui Não é Z Que eu Que apertar Pra usar o gancho Não explorado Aqui Mas não Não parece ter Muita coisa Esse jogo é mais aberto Mas eu acho que é Depois que começa a ficar Mais aberto Pelo jeito Hã O gancho tem um timing Por isso que tem aquela Quantidade ali Ele tem um Time out Pelo jeito Hã Tá aqui Né O bicho de costa Eu ainda não matei Ele de primeira Demora pra carregar Isso aqui Tá Tá Muito massa De usar Mesmo sem usar Mirando Como era pra cena Vixe Me deu um socorro Tá Calma Calma Deixa eu pegar as coisas No chão Recuperar minhas balas Tá Ih Não 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 Era aqui Mim Ah tá É por aqui De novo De novo De novo Isso Repetitivo Né Acabei de apertar Z O jogo insiste muito, né Fala pra eu apertar Z Mas beleza Com pouca munição Daquela arma ali É a minha preferida Até agora Eu acho Aquela arma Genetic repositories Forerunner Storage Vessels Siluxes Como você conhece isso? Eu estava ficando Nessa sala Há seis meses Estou envolvido por eles Vamos dizer que eles falam Muitos Tá bom então Isso deve ser Vamos voltar Esse negócio começou a tocar no meio da história Eu não estou gostando muito desse audiologue não, cara É muita 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 Catice Ele olha o jeito que ele anda com esse daqui É meio estranho, né Tipo Já giro Parece que ele está pronto para atacar Você precisa acreditar em mim Não é minha culpa É minha culpa Pegue aquele cradelo Powerado Ah, tem mais, ó Mas onde que fica os outros Ah, não, agora é só Amar? Não, né Isso não é forerunner Isso se identifica como abandonado Você pode operá-lo No meu dorme? Não que eu dormo, mas Oh, eu não preciso Ele já está no seu caminho Mas, o que se fosse um amigo? Quer ver? Ou que você deveria ser levado antes dele Ele não especificou em quantos pedidos Muito humorístico Tremônios Nossa, o escudo tem que te dourar, mano? Ah, ele fugiu da minha lomba Acabou minhas bombas Eu estou lutando, cara E veio, ó Pediu para me esquivar Eu me esquivo Ih, minhas armas estão meio ruim contra ele Estou tentando, mas eu não sou muito bom de mira, não Ele está morrendo, por quê? Eu falei que ia passar de primeira Nossa, muito easy Você estava certo Ele não era amizade Por os looks dele, ele era algum tipo de líder Eles o chamavam de Tramonios Eu vi Não mais Isso é quase verdade Concordo, tem que concordar Não apareceu o botão que era para ativar, mas Nossa, que loading em anos 2000 que apareceu agora Zoado, hein, esse loading Mas tá Ah, não está bugado, né? Não Não, não Não quero ter que editar o vídeo tirando o loading, cara Não, não Loading, carrega mais rápido Loading Cadê a barra de loading, cara? Parece muito que travou o jogo, né? Nossa, bugou muito isso aqui Não bugou Dois gravetos e uma pedra Causa dano adicional em Scorpion Tirando suas esteiras primeiro Tá, isso é muito aleatório E já tinha aparecido isso aqui antes, né? Mate o demônio Grunts de baixo escalão Avançarão em você como último recurso Quem são Grunts, cara? O jogo acha que eu sei quem são Grunts Padores na escuridão Hunters se moverão Rapidamente atacarão agressivamente Quando enfurecidos Quem são Hunters? Cubo do Noob Gobinas de fusão Podem ser pegas E lançadas por grandes distâncias Esse loading é realmente bem Necessário Eu tenho uma SSD no PC, tá? Não é uma SSD NVMe Mas é uma SSD Não era pra ter um load tão assim, né? Núcleo de Spartan Tá Aprimoramentos Menu de campanha Não dá pra... Ia ver se tinha aprimoramentos ali Mas pelo jeito é só quando a gente... Mas esse aqui está aberto O que você acha que estava dentro? Outro problema Por que é tão cínico? Isso pode ser algo bom Confira-me Não vai ser O Master Chief é muito... Cara... É muito realista Não vai ser É... É muito... É assim que tem que ser Nunca crie expectativas boas Expectativas geram frustração Por que eu estou vindo aqui? Aqui, ó Tá O Master Chief é muito massa, cara Ah, cara O que é isso aí? O mouse está estranho mesmo Nesse jogo Mas tá Parecia um item de pegar isso aqui O loading ali foi demorado demais, cara Não precisava Tendendo ter feito mais direitinho, sabe? Já tem uns bichos lá A arma acabou E eu não peguei outra ainda Eles descansando Engraçado que os bichos são bem... Eles não são inimigos de jogo normal Assim, são bem... Eles ficam... É... Prontos para atacar a gente Tudo Eles ficam... Eles são bem toscaços, sabe? Eles ficam descansando Dormindo no chão Achei legal isso Como é que nós vamos sair daqui? Terminal, por lá Obrigado pela resposta rápida E tanto botão que a gente já apertou Só dê-me um segundo Eu deveria estar capaz de ter controle E eu próprio percebi É... Legend... Como você vai me pedir para a liberdade? Eu... Eu... Esheram, governador dos banheiros, este é o meu mundo agora, e você tem um pouco de tempo em permanecer. Uau, olhe esse lugar, é tão... full de mais monstros que vêm para nos matar. Você está dando umas travadinhas aqui já, hein? Ixi, cara, medo de não andar direito. Troca essa arma aqui, vai. Não tem arma boa, essa aqui, vai. Já me viro. Ixi, nada, está meio travado o jogo aqui, hein? Não quero mais mundo aberto, não. Travou o meu PC. Ah. Estou atirando certinho mesmo. Travadinho, cara. Ai, ai, ai. Meu PC não está gostando disso aqui. Meu PC prefere o caminho linear. E o mouse está estranho. Cara, está meio estranho esse jogo, hein? A otimização dele. Cara, não estava dando para mexer. Ah, que agonia. Não está dando para mexer direito o mouse, não. Os bichos lá de longe estão me acertando. Que zoada. Olha esse escudo aí para mim. Cara, tem muito bicho. Não tem stealth, não? Para quem está vendo minhas séries de GTA sabe que eu sou muito stealth. Não, não. Sai, seus lichosos. Meu Deus do céu. Que tanto bicho, cara. Não. Não. O que? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse é um inimigo aqui. Cara. Muito inimigo Não, 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 não Ixi, já vou morrer de... Meu Deus, cara Oh, que tanto inimigo que apelam isso aqui Eu precisava da minha sniper agora Era uma boa hora pra ela, mas ela tá sem bala Ah, troquei ela por outra arma já Onde que tá? Tá lá em cima Meu Deus Fiz o bicho jogar bomba em mim, cara Vou travar a cera chata, hein Tá travando um pouquinho Não sei se vocês estão notando Cara, é muito bicho Tô um pouco perdido até O objetivo é... Ah Eu não vou ficar explorando não Os bichos tão sinistro Sinistro vocês Ah Parece que ia dar certo Meu Deus Tá bonito esse mundo Que mata aí, hein Você é muito audacioso Os chefes de brutos usarão explosivos... Explosão PGM Tá, não Beleza Vambora Opa Subi, subi Cara, tá estranho demais a performance Nessa parte aqui de mundo aberto Antes já tava um pouquinho Mas agora tá mais estranho Ah, cara É muito bicho Fiz um lado Ah Agora dá vontade de ter um Xbox pra performance não tá assim Mas tá Não tá tão ruim Eu acho Tá sim, tá sim Esqueci o botão de pegar as coisas, cara É aí É, né O jogo Ele meio que espera que a gente saiba o que que são os inimigos assim Hunters, essas coisas Ele não diz pra gente o que que é Porque É mais pra pessoal que é Mais fanboy de Halo, né Mais fã assim de Já sabe o que é as coisas, né Mas isso podia explicar pra quem não sabe, né Mas também não precisa muito, né A gente consegue jogar sem saber as coisas É como eu tô jogando agora, se caminhar Pega essa aqui Não Eu quero a outra É esse aqui Não É que é Sei lá Tá estranho que a arma ali Eu acho que é a que eu já tenho Ah Conta-se com um piloto Ah É o último deles É seguro? É qualquer coisa? Não responde Se você puder me encontrar em algum lugar para explorar Eu acho que eu posso garantir que essa base vai ser seguro para o seu amigo de chegar Ah Deixa eu ver Os Banished estão usando uma modificação do protocolo de Covenants do Battle.net É muito fácil para pôr, e... Done! Eu coloquei essa localidade do seu sistema Nós estamos segura aqui LZ segura Música Música Oh, 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 oh. Solid ground. As good as this feels. Please tell me we can go. Did you find the weapon you were looking for? Can we go? Nice. What the? Cortana. What's she? This is all her fault. It isn't Cortana. Tell him. But it's classified. Permission granted. I was created by Dr. Catherine Halsey to mimic this installation's security to trap Cortana for deletion. I was successful. Cortana's no longer a threat. And now she's going to help us stop the Banished. Of course she is. I think I'm with you. I didn't even know what a Banished was an hour ago. And even I can see the odds aren't great. Yes. Yes, you should listen to her. You're going to get us all killed. This is fascinating. You're trying to survive. But I was programmed to die. Really? One person with a death wish wasn't enough? No, I was just figuring what I'm supposed to... Wait. I'm picking up a UNSC distress signal. Location. The source is 4 kilometers from here. Hmm. Hmm. Each one is associated with the territory. Here is the location of the UNSC signal I've been tracking. And here are two more FOBs. Mark it. Let's go. Let's go. What? There? There's always something with you. Let me walk, please. Let me walk, Chief. Get on board and we can leave. Let me walk, Chief. já tô fazendo os melhores aqui a gente já não tem mais nenhum núcleo de Spartan aqui ó fazer melhorias por enquanto então a gente tem escudo lançar Péu e vai ter mais três coisas pelo jeito por enquanto né pelo menos boa E aí é isso cara skin e não é skin isso aqui né e é skin cara 400 vai desbloqueando com é tipo um é o bairro peço aqui tipo isso e a eu não tô nem aí se foi coisa de skin eu acho que é skin e não não e aí o que é esse b oi e aquele drop as coisas a acessível em base de operação é quanto mais pontos a gente ganha a gente vai poder pegar essas coisas alvos não tem não tem nenhum alvo banco de dados arquivos recuperados um e dois e aqui a tá recuperados aqui o prisioneiro e aí tem não descoberto não descoberto então tem tipo três capítulos principais é isso e a gente tá no primeiro e pegou um dos sete no primeiro capítulo uma coisa assim né agora tá falando de registro de áudio e oi 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 a não aquele vai aqui ó eu só que não entendi o crânios eu não sei que que é clã de cara jogo ah é mas tá a gente fez o formamento agora não é um mapa Tá aqui, ó Vou só avançar do Tremônios Mexe o mapa, então O mapa parece meio feito pra controle, tá? A gente anda assim, ó Estranho Foundation Concluída Aqui, base de operação Base de operação É bem estranho de mexer no mapa no PC, tá? Mas não é nada demais também Base de operação Aqui também Ih! Pelo jeito, essas são as coisas opcionais Daí, missão mesmo Tem isso aqui, pelo jeito, ó Recuperação Investigo de sinal Recuperação aqui Isso é Meio estranho A torre Investigo de socorro Base de operação E outra base de operação Eu não entendo Entendi A diferença das vermelhas Acho que as vermelhas São opcionais, né? Deixa eu ver É Eu acho que é isso Estabelecer rota Então Eu acho que eu vou Se não estiver mais perto Aqui, quer ver? Cara, que estranho de mexer Essa daqui, ó Estabelecer rota A gente pode ir pra lá Missões T Missões só tem essas A gente já fez Só mostra isso que a gente já fez É porque não deve ter nenhuma ativa Mas a ativa é aquela lá Aqui Cadê? Ah, mas enfim Nossa, ficou zoado isso aqui Então a gente pode vir pra nave Pra viajar rápido Continuar missão Ah, tá E aqui é o ponto que eu marquei Nossa, tá muito longe Mas enfim A gente continua no próximo episódio Digam aí se vocês gostaram Compartilha com o que eu posso gostar também Inscreve no canal se estiver gostando Pra não perder os próximos episódios Adios A gente continua no próximo episódio